Preciosa entrou disfarçada na Fuzuê. Eu acho que você deve achar alguma porta, algum alçapão com cadeado. Qualquer coisa que a gente consiga abrir com essas chaves. Ela só não esperava ser surpreendida pela inimiga. Se o meu tesouro tá aqui, eu vim buscar. Preciosa, o que você tá fazendo aí, sua perua louca? Hoje, tem mais Fuzuê aí. Tchau.